e fala minha galera fala minha galera mais um dia graças a deus estamos aí vivos e com saúde grande esse vídeo vai bater um papo só trocar uma ideia alguns inscritos estão estão perguntando o que é refiar o que é machiar algumas diferenças o que é um coleiro bomba torneio o que é um coleiro bom para a baderna vamos trocar essa ideia aí vamos bater esse papo e vamos que vamos agora galera vou pedir aí deixa aquele like é muito importante seu like o canal está crescendo muito está sendo o melhor mês do canal mauro soares então deixa aquele like se inscreve e vem comigo valeu forte abraço e vamos com tudo hein galera eu recebi muitas perguntas sobre o que é um coleiro refiar o que é um coleiro machiar e o que é o coleiro pia quente galera de antemão vou deixar assim pia quente aquele famoso que ele faz um barulho tipo tchan tchan esse é só o pio quente quando eu falo refiar o que é um coleiro refiar 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 é um coleiro quando a fêmea pede gala já viu quando o coleiro parece que está pedindo gala e ele faz um som tipo assim fica isso a gente chama refiar bem o pessoal que eu conheço chama de refiar outros pode chamar e e nós somos um país que cada estado tem um, é uma forma de botar nome em cada ato, em cada movimento, refiar, o que que significa quando o pássaro refia, Mauro, refiar, ele está mostrando duas coisas, que ele está no extremo, o que seria isso? Ele está no extremo, ou para largar a briga, largar canto, vazar, esfriar, quando ele fica, você bota ele para cantar, isso acontece muito em Baderna, quando ele é de Baderna acontece muito, em torneio não é muito normal você ver isso não, também não sei explicar por que, em torneio não é tão normal acontecer isso, mas em Baderna tu vê muito, quando já entra refiando, na cara de todo mundo, isso, quando ele refia e canta em cima, tipo, ele vem, isso significa que ele está firme, ele quer quebrar o vizinho, quando ele entra desta forma, muito provavelmente ele vai cantar bem, tanto na Baderna como no torneio, e quando ele entra fazendo, quer dizer, ele está no torneio ou na Baderna já cantando há um determinado tempo, uma hora, duas horas, ele começa a ficar refiando, e o do lado batendo firme, se ele não cantar em cima do refio, ele dá aquela, e não cantar, ficar só refiando, pode contar, o gás está acabando, e ele provavelmente vai largar a briga, vai sair da roda, vai sair do torneio, vai sair da Baderna, ele vai sair, está te avisando que não está bem, então são duas coisas que você tem que observar, primeiro se ele refiar e cantar em cima, está bem, confesso que eu prefiro os que não refia, prefiro que eles estevem batendo firme, isso é só, chama atenção para todo mundo e olha para ele, quando ele começa a ficar títi, chama atenção para todo mundo, é uma boa, é bacana, é bonito, sim, bonito, bacana, É, principalmente quando o vizinho não aguenta Mauro, mas o que significa se refiar? Ele está chamando o outro meio que de fêmea Vamos dizer assim, está desprezando o outro Isso é uma faca de dois gumes Ele pode desprezar e o vizinho crescer Ele pode desprezar e o vizinho ir para a lona Porque ele despreza, aí o vizinho quer crescer Ele manda em cima uma paulada Isso desanda o vizinho Isso ninguém gosta Por isso que chamam, quando o coleiro fica enfilhotando já é diferente Filhotando ele fica E muito provavelmente também é a mesma história Quando ele enfilhota, que ele fica Esse está no coro Filhote canto, filhote canto, filhote canto Ficar enfilhotando e não cantar em cima Também está indo para o ralo São duas coisas que chamam muita atenção Enfilhotar e refiar Mas eles estão te falando se estão bem Ou se estão mal Então você tem que ter atenção para isso Se o teu coleiro refia muito na roda ou na baderna Observar se ele vai cantar em cima Ele tem que refiar e cantar Se ele refiar e ficar de qui, qui, qui Dando uns pulinhos, aninhando Fazendo graça e não cantar só ficar refiando O gás está acabando Pode ter certeza Se ele enfilhotar e não cantar em cima O gás está acabando São coisas que o coleiro é lindo de ver uma puxada de coleiro Por isso Você vê muito isso refiar No mato Quando o coleiro está cantando Para o solto Passa a fêmea Do solto Ele na hora É muito normal Isso é muito normal Quando a fêmea passa Ele chama dessa refiada E começa a Ti, 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 ti Você vê que ele enfilhota E refia No mato Muito mais fácil Do que no couro No mato ele quer pegar o vizinho Para tomar a mulher Ele quer pegar o solto Para tomar a mulher dele Quando a mulher aparece Cresce O solto cresce É onde ele faz de tudo Para tirar a concentração do solto Aí ele refia Ele enfilhota O solto vem logo para a briga Então refiar E enfilhotar É bom? No torneio não pode enfilhotar Na maderna pode No torneio não Então enfilhotar Até que ponto é bom? Se tu conseguir um colheiro Que ele enfilhota duas vezes Uma vez De vez em quando Aí na roda É bacana Que ele Joga o vizinho E empurrá-lo Agora Se enfilhotar muito Você sai da roda Então assim A gente tem que achar O ponto certo Enfilhotar O refiar Eu não vou dizer Que seja isso Mas vou enfilhotar 90% é porque o tempo de fêmea Aquele som que fica Aquele som que fica Ele bota o rabinho nas costas Quando vai se pedir no gala E o enfilhotar É o tradicional Muitos já conhecem Que aí fica Tchã-tchã-tchã Tchã-tchã-tchã Tchã-tchã Enfilhotar E refiar Tá explicado aí pra galera Agora vamos que vamos Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E vem comigo Valeu? Deixa aquele like Se inscreve E vem comigo Tamo junto Tchã-tchã